Mega Mamute, dê o play nas suas férias e confira nosso show de ofertas. E aí, gente? Hoje eu vim falar sobre Demolidor de novo. Eu sei, mas é que a série já começou as gravações e tudo mais. E agora eles vão ganhar mais uma personagem, a Electa. E olha só o que vai fazer. A Eloide Young. Ela fez J. Joe, sabe? Retaliação. Então, ela já tem uma experiência aí com ação e tudo mais. Eu acho que vai ficar bem legal. Gosto dessa atriz. Bom, a segunda temporada de Demolidor estreia em 2016. Então, logo, logo, estamos no meio do ano. E agora vamos falar de Jogos Vorazes, que estreia no final do ano, né? Dia 20 de novembro ela estreia Jogos Vorazes. Lançaram um teaser super legal, um teaser animado e tal. Ela parada. Não parece tão animado assim. Então, na verdade, a intenção é ser um cartaz animado, entendeu? E aí, ó, o uniforme daqui, da Katniss, bem bonito. E a saudação deles, né? Super legal. Bem interessante. E a sua lista é pequenininha? É pequenininha, é um teaser, né? Então, teaser é pequeno. Mas é isso, gente. Dia 20 de novembro estreia Jogos Vorazes. E agora, Homem-Aranha. Olha só quem foi contratada. Ela vai ser o Homem-Aranha? Não, calma. Olha, história, tu não deixa eu terminar de dar notícia, viu? Eu falei que agora a gente vai falar de Homem-Aranha. Mas, então, contrataram a Tia May do Homem-Aranha. Olha só, vai ser a Marisa Tomei. Essa é a Tia May? Essa é a Tia May. Melhor Tia May. Se espante, mas sim. Nossa. É porque o Homem-Aranha vai estar novinho, colegial e nada mais justo também do que colocar um... Ela tem 51 anos. Ela é muito... É a idade de uma tia, Arthur. Essa daí tem 51? Ela tem 51 anos. Essa daí? Essa mulher tem 51 anos. Meu Deus. Eu quero ter 51 anos e ser assim, linda. É verdade demais. Sim, ela tá muito linda. Mas é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, dá like aí, se inscreve no canal e até a próxima. Mega Mamute, dê o play nas suas férias e confira nosso show de ofertas. Game Over.